Pessoal, o shake HND, na verdade, ele é um pó nutricional. A gente chama de shake, mas ele é um pó nutricional, ok? Ele tem aí um consumo padrão que a gente sugere para as pessoas que focam no uso dele com relação ao peso, que para manter o peso que a pessoa já adquiriu, ela substitua uma refeição do dia, qualquer uma delas, pelo nosso pó nutricional. Se ela está num processo de emagrecimento, a sugestão é substituir o café da manhã e o jantar pelo shake. Nesse caso, eu sempre recomendo quando tem substituição que seja ou ingerida uma fruta na sequência, ou batido no liquidificador junto com o shake e uma fruta, para que ali a pessoa tenha um complemento da alimentação e também um tempo de saciedade maior. Eu acho o shake uma excelente opção não só para quem quer emagrecer alguns quilinhos extras, mas também para quem tem falta de tempo para uma boa alimentação. Vou dar o exemplo meu. Tem dias que eu olho na minha agenda e eu vejo que eu vou ter 15 minutos para almoçar. Para mim é horrível comer em 15 minutos comida, até porque eu tenho refluxo, então se eu engulo muito rápido a comida, eu vou passar mal a tarde inteira. Então quando eu vejo que é aquele dia que eu não vou ter tempo de fazer uma alimentação, vamos dizer assim, com comida, com tempo, para digerir com calma, o shake para mim é uma excelente opção, porque vai me dar saciedade e vai colocar os nutrientes que meu corpo precisa para aquele momento. Aqui eu vou dizer uma coisa sobre os quilinhos extras para serem eliminados. A minha sugestão é que se você está aí com 5, 7 quilos a mais, bacana. Eu acho que de 30 a 60 dias fazendo uma dietinha com o shake, você vai ter um resultado muito legal. Mais do que isso, 8, 10, 15, 20 quilos, eu acho que só usar o shake é pouco. Você pode sim fazer uso dele, mas seria legal conversar com um nutricionista, fazer alguns exames. Vai saber se você está com algum problema na sua tiroide, um hipotiroidismo, por exemplo. Aí é a minha dica, tá gente? Por uma questão de saúde. E eu acho que o consultor deveria também ter essa mesma conduta. Uma coisa muito boa do nosso shake é a praticidade de preparo dele. Então se a pessoa está aí nesse processinho de dieta, vai substituir café da manhã, janta. Então às vezes ela vai chegar no serviço para preparar o shake, leva o pozinho na shakeira. Lá ela vai misturar com o líquido que ela escolher. Pode ser um suco, pode ser leite, pode ser água, pode ser água de coco. Tem várias maneiras de você criar o seu shake, ok? Escolher o líquido que você quer misturá-lo. Uma coisa muito boa para quem está no processo de dieta usando o shake é a variedade de sabores. Imagine que você vai ficar por 30, 60 dias substituindo almoço e janta pelo pó nutricional. Se você tiver um único sabor, vai ser um problema. Muito rapidamente você vai sabotar a sua dieta porque você vai enjoar. Então eu sempre sugiro, vai fazer pelo menos 30 dias uso, duas vezes por dia do shake, tenha três sabores em casa. Um deles seja o de baunilha, porque o sabor de baunilha você consegue misturar com frutas e criar sabores diferentes. Um dia você bate com mamão, outro dia você bate com morango, outro dia com manga, do jeito que você quiser. E isso vai criar um sabor diferente. E aí você escolhe dentro das opções que a Rinode oferece outros dois sabores e cria o seu cardápio de maneira variada que você não enjoe e não sabote aí a sua dieta, ok? Uma outra coisa importante que eu vou explicar melhor na próxima tela é a questão do custo-benefício do nosso shake. Por que eu digo isso? Se você pensar na questão de quanto ele vai render, ele rende ali 18 porções. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E o preço dele, o custo da sua refeição é muito barato pela qualidade que ela vai ter nutricional. O que acontece? A nossa composição, ela traz alguns nutrientes que em composições de outras marcas, você precisa comprar parte para ter no seu shake. Então precisa ser levado isso em conta, muito importante, com relação ao custo-benefício do produto. Então vamos explicar isso aqui melhor. Ele tem zero glúten, zero açúcar, tá bom? É um produto que é adoçado com estévia. Ele rende 18 porções. E a composição dele é rica em grãos nobres, então semente de chia, farinha de linhaça dourada, farinha de banana verde, farinha de quinoa. A gente tem aí 12 vitaminas nessa composição, 11 minerais. E aqui vem o grande diferencial do nosso produto. Ele já contém, você não precisa comprar a parte para misturar, ele já contém whey protein e colágeno hidrolisado. E isso aqui leva o nosso custo-benefício a um patamar muito, muito bom mesmo. Algumas informações importantes. Alérgicos à soja e à leite precisam tomar cuidado na ingestão, porque pode sim conter derivados de soja e por causa do processo de fabricação, alguns traços de leite, ok? Mesmo sendo ali a versão zero lactose, pode ter traços de leite, porque a lactose é um composto do leite, né gente? Então o nosso não tem, ele é extraído quando é feito o produto. Mas ali por conta do processo de fabricação pode ter algum traço, então precisa ficar atento a isso, ver se a pessoa se sente bem quando ingere o produto, tá? Durante o tempo que fizer o uso do shake da Rinode, precisa tomar muita água. Como ele é muito rico em fibras, as fibras vão ter um bom resultado melhorando o trânsito intestinal se elas forem hidratadas. Se você não tomar água, o efeito é o inverso. Ela vai prender o seu intestino. Então uma boa dose aí por dia é você fazer o cálculo. É 35 ml por quilo de peso. Calcula, coloca isso numa garrafa e vai ingerindo durante o dia. Gestantes, mulheres que amamentam, crianças, adolescentes, idosos, devem procurar orientação de um nutricionista ou do médico que os acompanha para saber se eles podem usar o pó nutricional, o shake HND. Por quê? Isso é uma recomendação da Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária. Por ser um pó que substitui refeições, a pessoa que vai usar precisa ser bem orientada a isso, tá? Então se você que tá me assistindo agora é um consultor da Rinode, lembre-se de fazer essa recomendação quando a pessoa que quiser comprar de você tiver incluída nessas observações que eu acabei de passar aqui. Isso tudo tá no rótulo do produto, tá gente? Gente, não sou eu que tô falando, tô só orientando, mas tá no nosso rótulo. Alguns benefícios adicionais da nossa linha de shake, a gente tem uma versão que é para veganos e vegetarianos estritos, né? Que é a versão no sabor açaí com guaraná. E a gente também tem uma versão zero lactose, que é o sabor banana. E aí E aí E aí E aí